Olá galera do canal, beleza? Oi, eu sou o Murilo, vocês bem-vindos, é o primeiro motovogo do canal, nossa senhora Que louco, rapaziada, primeiro motovogo Ah, tô gravando, Madri, primeiro vídeo de moto Uhul Depois dá um like lá, Augusto, hein? Primeiro vídeo, rapaziada, de motovogo Rapaziada, deixa eu ver se tá gravando certinho, tá? Rapaziada, tipo, eu sei andar de moto desde os... Desculpa o vento, primeiramente, porque tem muito vento Eu sei andar de moto, tipo, desde os meus 6 anos, tá ligado? E desde que eu aprendi, a única coisa que eu mais gosto da vida é andar de moto Uhul Não, não vai xingar, eu, viado Caramba Primeiro motovogo, rapaziada, desculpa o vento, primeiramente Tem uns ventinho Vai ter bastante vento, mas não dá nada O que importa, o que importa, o que importa é que não vai andar Vai dar uns 15 minutos de vídeo daqui pra lá em casa Depois dá um like lá, padrinho Uhul Não tá aí, pai Opa, e depois dá um like lá também Nossa, que legal Uhul Tem que andar devagarzinho, né? Tem que andar devagarzinho, né? Não tá aí Não tá ali, não tá ali vendo nada Tem que andar de moto Tem que andar de moto Tem que andar de moto Deixar aqui pro meu padrinho passar se você quiser. Eu tenho que tomar cuidado agora. Eu não sei se eu gravei a curaca pro meu padrinho. Se eu gravei a curaca pro meu padrinho. Vou cortar. Rapaziada, já deixa o like, se inscreve no canal. Vai ter muito mais, hein? Tchau. 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 O que é isso? 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 Vocês estão gostando, vocês gostam do vídeo assim que eu vou gravar muito mais, todo dia eu ando Chegando em casa Chegando rapaziada, vamos fazer a curva aqui, parar aqui Uhuuu Vamos deixar a moto Rapaziada, esse foi o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like Vou gravar um vídeo só fazendo isso Esse foi o vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like Valeu, falou e tchau Tchau Tchau